Diretora Crisley, aqui da Cundade Espalhada. Diretora, como era essa escola e como a senhora está vendo hoje? Desde o primeiro ano de mandato do nosso prefeito, essa escola se encontrava só com a sala de aula, o madeiramento correndo risco de cair. Não tinha esse muro de proteção, né? A gente ficava muito preocupado com as crianças. Então, com essa reforma, que foi uma construção, não foi reforma, foi construção, bem dizer, é a comunidade agradece muito, porque é uma preocupação com os filhos, né? E assim, melhorando cada vez mais a nossa educação, o alunado. A comunidade está feliz com o prefeito e sobrinho, né? Está, está sim. Graças a Deus, eles só falam nisso, que ele veio para uma mudança, né? Não só aqui, como toda cidade, né? Porque é reforma, é construção em toda cidade. Muito obrigado.